A partida ranqueada agora de Arena of Vailon, tô com o Leo, com o Vini Zero, vamos embora, procura a partida meu querido, agora só aguarda alguns segundos Que herói, será que o Jack vai brigar? Que herói? Não, não, não vou pegar Batmanzinho mesmo não Vamos lá galera, tamo no draft, o Leo já tá aqui tipo, pega, pega o Batman, pega o Batman, não, não, vamos deixar o Batman aberto aí É porque assim, o Batman é o cara não ficar vacilando com pouco life, senão ele chega e se bagaça E a DC meu parceiro, se eu estiver sozinho, fica debaixo da torre, toma cuidado Ele é bom, eu joguei 4 partidas com ele na ranked Eu joguei algumas cara, eu joguei umas 2, de ADC dessa vez cara Você é mid Léo? Beleza, eu vou ir de Batman Eu esqueci que eu chamei 2 mid pra jogar comigo Tanto o Leo como o Vini joga de mid, mas o bom que os dois jogam também solo lane, então tá tranquilo Tá aí molecada, esses são os heróis e jogadores que não participaram dessa partida ranqueada, vamos embora em trio meu parceiro Leo e Vini Zero, vamos embora, quero ver representar com esse Batman O Batman aqui no canal, ele já é de casa, pô, e carrega jogo, tá ligado? Eu não vou dizer não, que é o cara que carrega, né? Que é bodestião, humildade, mas... Mas deixa, essa Liliana e esse One aí vai passar mal Vamos lá molecada, lane invertida aqui, deixa alguém lá pedir um salve, mandar um salve pra ele Ah, eu acho Salve Salve, man Simbora Sangue no zói, cumpadi Que isso, jogador é meta? Deixa o meu mid? É do mid agora Olha que miofo Ah, vamos Se viu uma criatura em verde é estranho É Sozinho ainda Agora eu vou matar essa aí mesmo Vamos, vamos, vamos A gente tá pegando o pássaro aqui, eu tô sozinho Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto O problema tá tudo aqui É, tá aqui O Chagnar tá aqui Perdi o pássaro aqui Eu já percebi que essa Alice vai fazer algo E o Chagnar também, né, pelo visto Fica esperto aí, o Odesse Beleza Já recuei A Alice tá subindo O Chagnar também Já vazei, vou dividir um pouquinho de experiência aqui com esse mocegão Tô aqui, mocegão Não exagera não Nossa lá, tá cercado Ixi Eu tô longe pra ajudar, velho Não, cheguei já Não, mas ele tem Ele tem Ele O O Fica com o motor de grupo É, mas Não vamos olhar pra sempre não Opa, Django por ali Já vi Bata esse bicho aí Tô chegando aí, tô descendo Aí Nice, tô chegando Só compra a briga Tô chegando Cuidado, cuidado Tá subindo no Django e Mid Pronto, Mid já tá aqui Ah não, suporte Ah, Liliane Cuidado que o Django deve tá aí Ah não, tá lá embaixo O MM tá subindo Já já eu tô aí Beleza Apesar que é que eu seguro, velho O Chatsune é possível É, o Chagnar ele vai O Chagnar ele vai Ele vai ir pra Brasileiro Pra o Jeff conseguir farmar Ele pega mais XP É Ó, a treta rolando Ó, ele me viu Esse desgraçado Ó, Liliane Vi, vamos pra essa briga Ou recuar Recuar Minha vida Beleza Cai e falha Recuar Reformar Corre Só vai pra tu Só Tranquilhosa Aqui Ó, Liliane Opa, agora não tá Tranquilhosa Eita Muita gente Muita gente Ela morre Ela morre Morreu Olha a fome Ó, tudo aqui, dragão Opa, opa, opa Opa, dragão Tô chegando, tô chegando Ah, resetou, resetou, resetou Tô chegando, tô chegando Dá pra pegar esse, Orne Eu tô meadasso pro base Tô sem mana, sem nada Boa Ó, ali, Steve Parada Ah Voltou Oh, é Não tem flare play, não Salve, ninja Salve, black É, jeff noob, ô louco O que é isso, blood? Chamou x1, é isso mesmo? Olha que eu aceito, hein Só os caras que ele vai roubar Opa, já tão Ih, roubaram, velho Eu não vi que tá roubando Cadê a smite? Como ele roubou a sua smite? Mas vai apagar Toma Pô, vacilei agora, vai Deixei o suporte fugir Não, vou pressionar essa torre Pra levar esse suporte agora Cuidado com o Django dele, tá? Beleza Ó, aqui meou Eliane É, não deu não O Django chegando Ih, ó o Mago chegando Chegou muita gente Eu vou sobreviver Eu sou um sobrevivente Caraca, sobreviveu ainda É que é sangue nos olhos, papai Eita, que o pó tá quebrando lá embaixo Ah, pegou Bora, galera Vamos comunicar, hein Quando eu sei quando o pó tá quebrando Sim, ó, Maí É, só reconto Nossa Pulei pro instão, velho Sério Essa luta aí foi necessária, hein Falta a comunicação, hein Viu, o pó quebrando, velho Eu matei o Jorn ali, mas Vem pra matar de novo O Tunei, o Chagnar morreu Depois Tem que desbagaçar esse Jorn aqui, ó É só chegar e matar Liliana tá subindo Liliana tá subindo Ah, caramba Liliana tá subindo Ah, já vi Já vi Não, o que é isso, Jorn, ela vai partir pra cima Droga Iniciado, velho Puxa esse skill duas vezes e ela não foi Nice Jorn Nice Isso aí Aí você torre aí que eu vou avançar mid Deixa, papai Vou tentar levar duas Qual? Hã? Você achou que tem essa caixa do Max? O cara me viu Poxa, como o cara me viu Agora não tem como te ajudar, não Só foge, só sai, só sai, só sai Pior que isso que é parte de briga, lá Ah, roubou meu blue, hein, mano Entendi, Lê Você já viu não roubar algo, velho? Me conhece mais não, é, cabra? Ai Ah, tá de brincadeira, né, Arcemi Você me acertou aqui do fundo Mid, mid, mid Leva o mid lá Tô aqui, pode ir, leva a segunda aí de cima Quadra Quadra aqui, ó Não é só trabalho assim, hein, pai E aí, Brody? Coffee, coffee Opa, ainda tá tempo de levar a segunda E eu vacilando aqui, nem vi Levar rápido Vai nascer É Pronto Deixa eu pegar o blue deles Dava pra pegar o dragon, na verdade, se a gente subisse Eu vou recuar que eu tô morrendo pra caramba, velho Deixa eu ir logo Depois eu pego Sai daqui Sai, bicho Eu vou louco, velho Quer ajuda aí? Eu não vou ajudar, não Eu consigo escapar de boa Vou base, vou base, vou base Só tenta evitar a briga Nem tentei ir pra cima Nem tenta, evita Tá todo mundo morrendo Eu tô tentando, tá dando de longe Só recuo Se vocês dois recuarem, os outros dois recuam Ops Eita, que travou Ô, mulestre Uh Morri Ô, mulestre Ah, não Aí Só trabalha assim, papai Triple kill, viu Leva a terceira torre Vem, vem Aparece aí, triple kill Ligeiro Aí, vai dar pra levar Aí, eu sei Muito bem Só Continua Cara, eu precisava de um ano Batman, não sei Uma build muito bem pra ele Vai direto pro Aí É, o Miz não vai dar pra levar não Vai nascer tudo de novo O Miz eu só vou dar uma aqui É Agora recua, nasceu tudo Recua Demônio Demônio é nosso Será? Eu acho que eles vão perceber O que a gente vai fazer É melhor não, cara Mas também eu acho que eles vão Faz a mente Faz a mente Ó lá Eles ficaram top Ó lá Vou dizer Ataca, ataca Caramba Tem que recuar, cara Eu tava vindo pra cima Afasta a Liliane Ah, eu tô sem Fica alterada Completamente Tive que correr desesperadamente Roubados, roubados Vai, vai Dois poucos você leva Ó o mid Mais um você leva Vai lá A terceira torre Não dá, não dá Tô votando Tô votando Travou o Leste Levou já Ah, caramba Vacilei, foi mal Vou pegar esse red aqui pra você faça o trabalho Sai, demônio Ixi Ainda tem dois vivos no nosso time Dá pra fazer alguma coisa Tem um multum deles Ó o top Se eles vacilar O top leva sozinho Oxi O trecho caiu Só Sai lá Oxi O trecho caiu do meu jogo Aê Ganhou Caraca Tá, vai Nice, molecada Mais uma estrelinha Mais uma vitória Pra nossa conta E Mais uma sequência De quatro bate Meu parceiro E tá aí pessoal Essas foram as builds Dos heróis E o placar final Matei doze Morri duas E seis assistências Tá bonzinho Deu pro gasto O Shao Guinar Jogou muito bem Na minha visão ali Ele Teve um posicionamento legal Uma visão de jogo boa No início do jogo ali Ele não trollou Me deixando sozinho Ele Na verdade Deixou com muita experiência Então consegui farmar rápido E ele deu muita assistência Então jogou muito bem Show de bola Meu parceiro Outro Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri